Olá, boa noite. A gente começa esta edição mostrando uma história de muita dedicação. Idoso enfrenta a ladeira e sol forte para que a filha cadeirante consiga ir para a escola. O problema é que a estudante não concede transporte escolar especial em Votorantim. 71 anos e muita disposição para realizar o sonho da filha. Seu Félix dá a direção ao futuro dela, que quer se formar em administração pela ETEC de Votorantim. Seja embaixo de chuva ou de sol, ele leva a garota à escola. E o caminho é longo. Tem que fazer força, porque lá na escola mesmo tem uma subidinha boa mesmo. O aposentado reclama que já pediu à prefeitura um transporte especial. Fui na prefeitura duas vezes. Eles falam para mim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou pegar e vou ligar para vocês. Até hoje não ligou nada. Como não teve resultados, o pai tem que dar alguns passos. O primeiro é chegar até o ponto de ônibus. O trajeto é feito pela rua mesmo, porque a calçada tem muitos desníveis. Em alguns momentos, chega a ser perigoso. A garota de 23 anos lamenta pelo esforço que o pai idoso tem que fazer para levá-la à escola. O que você sente pelo seu pai, assim, quando você vê que ele tem que carregar você o tempo inteiro? Dó. Por conta desse sentimento, ela já pensou em abandonar os estudos. Pensar, eu pensei. Por quê? Por causa disso, do transporte. É, mas eu falei, melhor não. É meu sonho, eu vou realizar. Segundo a família, se o ônibus que chega já estiver com um cadeirante, Jaqueline tem que esperar pelo próximo. E não é só isso. Tem dia que a gente chega aqui meio-dia, o ônibus não passa. Bem, não é do elevador. Aí tem que ficar até meio-dia e meio aqui. Mas hoje foi possível embarcar. Depois de rodar pela cidade por aproximadamente 40 minutos, o ônibus chega ao terminal. Agora, a garota deve pegar outra linha para ir até a escola. O pai vai na frente avisar o motorista do outro coletivo que a filha irá embarcar. A garota é transferida para o outro veículo com o destino à escola. Mais uma vez, motivo de comemoração. Algumas vezes, esse segundo carro não é adaptado. Mãe e filha até já sofreram acidentes. É difícil, mas tem que, enquanto nós tivermos poder, levar ela. Tem que ser já, se tu não vai levar. Finalmente, Jaqueline chega até a escola com um esforcinho duplo dos pais. E é aí que ela quer estar todos os dias. Mas lembra de algo que poderia melhorar e ajudar a vida dela. Transporte. E a situação do estudante chama tanto a atenção que até a diretoria da ETEC pediu auxílio à Prefeitura de Votorantim para o transporte da garota. Mas, como resposta, ouviu do poder público que a demanda para esse tipo de serviço é muito grande e que a jovem teria que ficar em uma fila de espera. Eu fico imaginando quantos não estão em casa presos, porque os pais às vezes trancam, porque precisam ir trabalhar e deixam o filho lá porque não tem acesso para ir para a escola. É, entramos em contato com a Prefeitura de Votorantim, que nos informou que o pai da jovem preencheu sim um cadastro e que a Prefeitura está se empenhando para atender a solicitação o mais breve possível. Dura saber que breve é esse para eles, né? Prefeito e vice de Cesário Lange são caçados. Uma nova eleição já está programada para aqui dois meses. A decisão foi dada por unanimidade. Em abril, o prefeito Ramiro de Campos, do PSDB, e o vice Ronaldo Paes de Camargo, do PR, já tinham sido condenados em primeira instância pelo Tribunal Regional Eleitoral de Tatuí. Eles recorreram à Justiça de São Paulo, que também entendeu que durante a campanha política, em 2012, houve compra de votos. A coligação teria distribuído um vale combustível para os eleitores abastecerem neste posto. Quem entrou com a ação foi o advogado da oposição. Foi apurado, inclusive, aqui com diligência e flagrante da Polícia Civil, que realmente acontecia isso aqui no município, processado, ouvido testemunhas conjuntadas do vale combustível, das testemunhas das defesas e do juízo, confirmando o abastecimento em troca de votos. Em abril, o prefeito falou com nossa reportagem. Ele não negou a existência desse vale, mas disse que não era para a compra de votos. O vale existia na campanha porque nós dávamos uma cota de combustível para os vereadores nos ajudarem para fazer a política, pedir votos. Nós acreditamos que o que houve, algum vereador, candidato a vereador ou algum cabo eleitoral de vereador tenha vendido o passado, alguma vantagem financeira deve ter levado para levar esse vale até os adversários. Nesta quarta-feira, nem prefeito nem vice estavam na cidade, mas por telefone disseram que devem recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Por enquanto, uma nova eleição está programada para daqui 60 dias. O assunto tomou conta das ruas. Pela lei eleitoral, o segundo colocado só assume o executivo quando o vencedor das eleições não atingir mais de 50% dos votos. No caso, Ramiro chegou aos 79%. Nós ainda buscaremos a anulação da eleição para a Câmara Municipal, inclusive pelas testemunhas que diziam que os vereadores estavam envolvidos na compra de votos, mas por enquanto, pela regra legal de hoje, acima de 50 votos válidos, o eventual cassação segundo novas eleições acontece. Além de perderem o mandato, prefeito e vice estão com os direitos políticos cassados pelos próximos oito anos. Para a próxima eleição, programada para daqui dois meses, a coligação qual faz em parte vai poder concorrer, mas com outros candidatos. Por enquanto, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara Municipal. Aloysio de Sá ainda não foi notificado oficialmente. Se caso precisar e a gente tiver que assumir, eu acredito que a gente vai ter o apoio, inclusive do prefeito que está aí, para a gente assumir esse tempo que precisar. Sobre a cassação, o vereador que pertence à coligação do prefeito lembrou que os vereadores também distribuíam vale combustíveis. Nenhum vereador faz campanha sozinho. Sempre o executivo que está disputando o majoritário, ele vai estar ajudando o vereador. E do lado deles também tinha. Só que o seguinte, eles conseguiram pegar nós e nós não conseguimos pegar eles. E outra cidade que sofreu mudanças foi Ibiúna. Há três dias no comando, o novo prefeito já precisa agilizar os trabalhos, pois as reclamações na cidade são muitas. Nenhuma sinalização ou barreira próximo à cratera no fim da rua. No espaço de cinco metros de extensão, está sendo construída a ponte que separa o bairro Paruru. A obra, orçada em mais de 70 mil reais, começou no último mês de maio e estava prevista para terminar em dois meses. Ela liga a Vila Maria, tem um trânsito muito intenso de ônibus, toda hora o ônibus vai para a Vila Maria. Tem muito habitante naquele local e por conta disso os ônibus estão tendo que desviar para outra ponte secundária que o trânsito está ficando intenso dentro do bairro. A gente já deu até o desconto das chuvas e até agora está parado. Um dos líderes do bairro que faz a comunicação entre os moradores e o poder público conversou nesta terça-feira com o responsável pela entrega da obra. Eu acho que ainda leva aí um mês e meio, uns 45 dias para ser concluso o total da obra. Quem vive no Paruru diz que os problemas não se resumem à ponte. É o esgoto, a segurança, a saúde, que o nosso postinho nunca tem médico e as escolas, principalmente a creche, porque as crianças não têm onde ficar. Na cidade com 70 mil habitantes, as reclamações atingem vários bairros. No Planalto dos Cocais, a rua tem guia, mas o asfalto não chegou. Pelo contrário, a situação é precária. Não há telefone público, água encanada, esgoto e somente 10 dos 63 postes têm iluminação. E mesmo assim, todos os moradores recebem conta de energia elétrica. Rosângela protocolou o pedido na prefeitura de toda a infraestrutura. O Noticidade já mostrou o problema no mês de junho. A briga dela com o poder público dura quatro anos. Não tem condições de andar de carro, não tem condições de andar de a pé. Aqui está uma calamidade, ninguém está aguentando viver aqui. Porque aqui nunca ninguém fez nada. Espero que o Fábio Belo faça. São 228 casas, segundo Rosângela. Também não há transporte público e nem correio. A falta da coleta de lixo tem prejudicado cada vez mais seu José. O dono deste bar tenta passar o imóvel adiante. Já dei baixa na firma já. Vou fechar ela, precisar até a placa de aluguel para alugar, porque não tenho condições. Segundo os moradores, o que não foi resolvido na gestão do professor Eduardo do PT passa para a responsabilidade do novo prefeito, Fábio Belo, do PMDB, empossado na última sexta-feira, como mostramos no Noticidade. Fábio Belo foi eleito com 19 mil votos no ano passado, mas o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu a candidatura por conta da contratação indevida de vans para o transporte escolar. O segundo colocado na época, professor Eduardo do PT, acabou sendo empossado como prefeito. Porém, por meio de um recurso, Fábio Belo conseguiu que fosse feita a recontagem dos votos na semana passada. A nossa produção chegou a marcar uma entrevista com o prefeito, mas ao chegar aqui na prefeitura, fomos informados de que ele estaria em São Paulo em uma reunião com o governador, Geraldo Alckmin. Sobre as reclamações citadas na reportagem, também fomos informados de que somente o prefeito poderá responder aos moradores. Enquanto isso, a prefeitura está parcialmente fechada por conta de uma auditoria. O secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grela, esteve em Vazia Paulista hoje para o lançamento do gabinete que intensifica o esquema de combate ao crime. O gabinete de Jundiaí, que reúne sete cidades vizinhas, é o quarto do Estado a pôr em prática esse programa que une forças para tentar diminuir os índices de violência. O município tem um papel fundamental em termos de prevenção, seja iluminação, a questão de urbanismo, de locais. Então é preciso que essas ações estejam concatenadas com a ação policial. Entre as ações de prevenção está o vídeo monitoramento, que já existe em Jundiaí. Nós estamos com aproximadamente 65 câmeras na cidade instaladas, estamos já aumentando esse número ao longo do tempo, esse ano vamos instalar mais. É um sistema bom, ele ajuda, mas ele é insuficiente porque se a gente tiver toda a região integrada, isso facilita demais. A proposta agora é que o vídeo monitoramento interligue as cidades, formando uma espécie de barreira tecnológica. Se você tem um assalto numa cidade e tem um muro virtual, a hora que o carro passa por esse muro, ele é acusado. Então se você tem a condição da outra cidade estar com você interligado, você consegue ter mais efetivação na ação. O Estado já sabe onde vai implantar o próximo gabinete na região metropolitana de São Paulo. Sorocaba deve ser incluída. Dois ônibus escolares foram apreendidos hoje em Jundiaí pela Siretran por falta de estrutura. Em nota, a Prefeitura informou que na cidade o transporte escolar é controlado em conjunto pela Secretaria de Educação e Transporte e que as empresas responsáveis já foram cobradas. Um caminhão bateu em uma carreta que estava parada no acostamento no quilômetro 129 da rodovia Castelo Branco, em Itatuí. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido pela concessionária que administra o trecho e depois encaminhado à Santa Casa da cidade com ferimentos graves. Um morador de Sorocaba indignado enviou para o gabinete do vereador Marinho Mate um vídeo que mostra a indignação referente a uma obra no Jardim dos Estados. Ele diz que a máquina estaria tirando terra de um lado e jogando em outro. O vereador chegou a exibir esse vídeo na sessão da Câmara e protocolou o requerimento para esclarecer o motivo dos atrasos em obras de Sorocaba, já que o motivo em discussão no município. Em nota, o SAI respondeu que a intenção é eliminar os pontos de alagamento verificados em períodos de fortes chuvas. As obras começaram no ano passado, porém em janeiro deste ano a empresa licitária desistiu e por isso assumiu o trabalho até que possa promover outra licitação. Na tarde de hoje o incêndio atingiu uma área que fica às margens da rodovia Deputado Arquimedes Lamolia que liga a cidade de Cabriúva a Itu. O fogo não atingiu a pista e ninguém ficou ferido. Provavelmente o tempo seco provocou o alastramento do fogo. E a previsão não é de chuva para amanhã em toda a região. Você pratica algum esporte? Um grupo de corrida da cidade de Salto prova que praticar é muito bom e ainda dão um show de entusiasmo. Veja a reportagem. O clima é de alegria, brincadeira e até dança. É isso que o esporte proporciona. Aqui em Salto não tem essa de idade ou sexo. Todo mundo é bem-vindo. E todo mundo que quiser participar pode estar vindo aqui com a gente e aqui é para buscar a saúde mesmo. E se todos podem chegar, por que não participar em família? Tem irmãos que treinam juntos e também casais. Alguns mais experientes. Olha aí o seu Antônio e dona Marlene. Os companheiros, um puxa o outro, traz e sempre vai aumentando o grupo. E assim, viajando junto nas corridas, ela sempre acompanhou, sempre gostou e sempre deu apoio. E para a dona Marlene, o esporte foi além de trazê-la mais perto do maridão. Segundo ela, o atletismo a curou de problemas nos ossos. A osteopenia, então daí eu aumentei os exercícios e comecei a correr. E no próximo exame, deu que eu não tinha mais nada. E agora continuo fazendo, cada dois anos o exame, não tenho nada. E quem não quer saber de problemas de saúde é o Leônidas da Silva. Não é o diamante negro, mas também é craque. Só que nas pistas. Ele pratica o atletismo há 29 anos e acredita que por isso não tem uma doença sequer. Eu estou muito saudável, eu tenho problemas na família, cardíacos na família, mas graças a Deus eu não tenho nada. E tem gente cheia de estilo no time, olha o Edmilson, que vem com a esposa. Mas tudo isso aí é por causa dos óculos, dá pra acreditar? No começo brincava, mas depois nem ligam mais que já sabem que é um uso praticamente meio obrigatório, que é a lente do óculos, ela é grossa, sabe? Ele corre mais e eu corro menos, então dá pra ficar meio distante dele, né? E toda essa dedicação já trouxe resultados importantes. Na primeira competição oficial que o grupo participou, já levou este troféu aqui, olha só. É o terceiro lugar no Campeonato Paulista de Atletismo na categoria Master. Claro que esses resultados são importantes. A cidade quer mais, mas nem de longe esse é o maior objetivo da equipe Cusa, os Corredores Unidos de Salto. Nós temos 19 modalidades que disputam campeonatos de todas as categorias, né? Mesmo não com o objetivo de ser, assim, um super atleta, mas o objetivo maior é a qualidade de vida. Mas, através da qualidade de vida, a gente também colhe alguns campeões. Gol! Aceitar pessoas no Facebook hoje, pra muitos, é algo comum? Mas já pensou em aceitar uma internauta e descobrir que é sua filha? Veja a história. A família de Fábio aumentou recentemente e olha que ele nem se casou ainda. Em 1999, o consultor de negócios teve um relacionamento com uma moradora de Votorantim. E só este ano, ele conheceu a filha, Rafaela. Pela rede social, ela me achou. E em janeiro, a mãe falou assim, ó, suposto pai é esse daqui. Então, ela falou, então agora deixa comigo que eu vou, adiciono, faço. Aí ela me adicionou, eu adicionei ela no Facebook, ela tava pedindo pra adicionar. E acabei ficando conversando com ela, né? Ele sabia da possibilidade de ter colocado mais uma vida no mundo. Mas a família da mãe de Rafaela se mudou, sem dar mais notícias para a região metropolitana de Curitiba. Fábio deixou a história de lado. Mas 13 anos depois, Rafaela apareceu na vida dele. De início, ele estranhou. Até o dia que ela contou por que tentava se aproximar. E ela deixou mensagem, olha, sabia que você é pai e eu sou sua filha? Aí nisso, comecei a investigar tudo, né? Apesar da semelhança, pai e filha realizaram um teste de DNA. O resultado afastou qualquer dúvida. Ela ficou super feliz, ficou muito emocionada. E agora, pai e filha realmente. Por enquanto, não existe previsão dela se mudar para Sorocaba, já que vive no Paraná com os avós maternos que a criaram. Por isso, a mesma rede que ajudou pai e filha a se conhecerem, agora dá um empurrão na construção de laços familiares entre os dois, mesmo à distância. Por e-mail, ela enviou um álbum e um desenho para o pai. A noiva Priscila sabia da possibilidade de Fábio já ser pai. E incentiva o contato entre os dois. Ah, e chega de surpresa. Que não tenha mais nenhuma surpresa por aí. A família está crescendo e não é da minha parte. Muita gente vai excluir o Facebook, né? E sobre essa nova realidade, eu converso agora com a psicóloga Ana Laura Schilliman. Boa noite, obrigada pela participação. Fica mais fácil, pelos teclados, dar um tipo de notícia como essa? Não sei se a palavra mais adequada seria mais fácil. Mas para uma adolescente que está acostumada a lidar com essa realidade, talvez fosse o que era possível, né? O que a gente precisa pensar é como que para ele também foi receber essa notícia, né? Ele parece que se emociona, mas não foi tão tranquilo assim. É uma nova tendência, essa linguagem? É, com certeza é, né? Apesar de que as pessoas têm essa tendência, estão transmitindo novas notícias, mas ainda a gente percebe que o impacto delas, o como lidar, criar uma propriedade que a gente fala sobre essa notícia, uma aceitação, ainda é bastante difícil quando é só pela internet. Agora, nós fizemos algumas imagens que eu vou pedir para mostrar aqui, porque assim, o Facebook, ou enfim, as redes sociais, ela aproxima quem está longe, mas causa uma distância de quem está perto. A gente pode ver pessoas, um ao lado da outra, que não conseguem se comunicar. Isso é prejudicial. Com certeza. Né, acho que assim, a gente culpar as novas redes sociais das dificuldades de diálogo é um absurdo, porque elas são uma realidade. E o que você falou, quem está longe pode chegar mais perto. O que é difícil, quando a gente está vendo essas imagens, né? De uma mãe que está no telefone, duas pessoas que estão teclando e não conseguem mais estar juntos. O que nos preocupa é a dificuldade do contato visual, a dificuldade do toque, a dificuldade de conversar mesmo. Então, eu preciso ter sempre um intermediário que a gente fala. A dica é ficar próximo. Sem dúvida. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite, a gente se vê amanhã. Música 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 Música